Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, acompanhei avidamente os debates e a discussão da MP, da Reforma do Ensino Fundamental. Nós sabemos que 85% dos alunos que estudam na rede pública são pobres e esses alunos no futuro terão que disputar um mercado de trabalho, eles têm sonhos, eles têm vontade e eles querem, senhor presidente, alcançar êxito na sua trajetória de suas esperanças. Então a rede não poderia jamais reduzir as disciplinas, porque elas vão atingir exatamente este segmento pobre, este segmento que ao longo de toda uma história, desde a escravidão, não tem chegado na mesma medida aos bancos das escolas e das universidades. Nós precisamos resgatar, e aí não resgataram, filosofia, sociologia, educação física e disseram não, resgatamos a arte e educação física. Mas não é obrigatória, senhor presidente, não sendo obrigatória, cada um vai montar a sua rede, cada escola e vai fazer se há e não interesse. E por um outro lado, nós temos tempo integral, é preciso que nós, no tempo integral, tivéssemos também condição de dar aos professores um salário mais digno para que eles pudessem trabalhar mais tempo e nós não temos ainda nem, nós não temos nem 10%, nós temos 90% de nossas escolas sem condições nenhuma, nenhuma de operacionalizar uma política de ensino integral. Integral significa mais despesa para o governo também. E de onde nós vamos tirar recursos se o governo está congelando por 20 anos aplicações nas políticas públicas da educação e da saúde? Então, pareceu-me uma falácia em que o governo não poderá cumprir o que ele tem colocado nesta MP. Poderá sim, se nós tivermos a consciência de que pobre não merece estudar numa boa escola. Se a casa tiver essa consciência, evidentemente o governo vai poder passar o rolo compreensor nessa política e quem vai sair perdendo são os pobres, são os nossos jovens, sem esperança e sem futuro. Muito obrigado, senhor presidente.